Olá pessoal, tudo bem? Olha, eu aqui novamente trazendo mais um super vídeo pra você que acompanha os vídeos do canal Agência de Dicas. E hoje é dia de prepararmos um delicioso carneiro na panela de pressão. Para preparar o nosso carneiro, o primeiro passo é limpar e lavar bastante essa carne. Olha só, tá bem novinho, mas entre um pedaço e outro você vai encontrar uns pelinhos e isso você precisa retirar. Aqui nós temos 2 kg, mas só vamos preparar um. Depois que nós cortamos e limpamos toda a carne do carneiro, agora nós vamos lavar bastante pra remover todos os pelos. Lavamos bastante com a primeira água, agora vamos pra segunda água. Vamos colocar de volta aqui, tem uns pelinhos que ainda tem, vamos voltar pra cá. Segunda lavada. Agora nós vamos dar um banho de limão e... Vinagre. Aqui nós temos 2 kg de carne de carneiro. Nós vamos separar 1 kg e congelar. E o outro kg nós vamos preparar. Em uma panela nós vamos acrescentar 3 colheres de óleo. Vamos acender o fogo e esperar esquentar para refogar a cebola e o alho. O óleo esquentou, você vai acrescentar 1 cebola e meia cortadinha em cubos. Vamos refogar. Dois dentes de alho grande, amassadinho. Depois que a cebola refogou, ela não é pra queimar, ela vai ficar assim transparente pra dar um sabor à nossa carne. Nós já podemos acrescentar aqui na panela de pressão a carne de carneiro. Antes de colocar na pressão, nós vamos dar uma leve refogada. Eu já superei. Você lembra que eu disse que ia colocar só 1 kg. Eu vou colocar 1 kg e mais um pouquinho. Porque eu quero que fique bastante caro. Vamos dar uma mexida. Vamos dar uma misturada nessa carne. Após refogarmos 20 minutos aqui, sem colocar na pressão, nesse momento nós vamos colocar os temperos secos. Aqui eu tenho uma colher de sumissure, uma colher de cumin, uma colher de colorado. Essas três são colheres de sopa. Também tem uma pitadinha de pimenta do reino e pimenta calabrissa. Vamos acrescentar um tomate inteiro grande, cortadinho. Um pimentão inteiro também, cortadinho. E uma xícara de coentro ou cheiro verde. Eu vou colocar inicialmente só a metade. O restante eu vou colocar depois, quando tiver, para desligar o fogo da nossa carne. Vamos mexer. Olha que lindo a nossa carne. Vamos acrescentar o sal. Uma colher daquele tempero pronto que nós fizemos aqui no canal, inclusive eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Agora sim nós podemos tampar a nossa panela. Nossa carne vai cozinhar durante 40 minutos. Após 40 minutos, nós já podemos desligar. Vamos agora abrir a nossa panela de pressão e ver qual ficou o nosso carneiro. Olha só, que maravilha. 40 minutos aqui, 12 minutos. Agora você tem uma goção que o nosso carneiro já ficou pronto. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Então é aqui que compartilhe o meu papel de recado e receita. Toca no sininho para receber os nossos próximos vídeos que são publicados toda quarta e sexta-feira às 18 horas. Corre lá, pega a sua agenda de calendário e anota. Novos vídeos do canal Agência de Dicas toda quarta e sexta-feira às 18 horas. E se você quiser conhecer mais sobre a história do canal, é só visitar o nosso Instagram que está aqui no vídeo. Então é isso. Ficamos por aqui. Beijos e até a próxima. Fui. Tchau, pessoal. Tchau.